Meus queridos irmãos e irmãs internautas, aqui estou eu, aqui está ela, que é muito mais importante, claro. E ela só disse para mim, para Antônio Maria, diz para esses meus filhos e essas minhas filhas, que continuem na caminhada, animados, cheios de amor, cheios de fé, cheios de esperança. É ela que está dizendo, e ela está dizendo, mesmo quando for difícil, porque para ela também foi, subam comigo ao Calvário, estejam junto comigo, ao lado de Jesus na cruz, que vocês vão vencer. Coragem meus irmãos, coragem minhas irmãs, ela está dizendo, coragem meus filhos, coragem minhas filhas, para frente, que atrás vem gente, e com ela, nós vamos a Jesus sempre, Ele que venceu o mundo. Amém.